Música Descobri que ela era a mulher da minha vida A partir do momento que eu olhava pra ela E eu não pensava em mais nada Eu só queria vê-la, queria conversar com ela Queria ver o sorriso dela todos os dias Queria ouvir a voz dela todos os dias Música Felicidade, ele é amor, ele é afeto, ele é conforto Ele é tudo Música A gente se conheceu em 2018 Eu tinha acabado de me formar, então eu tinha voltado pra São Paulo, né, faculdade no interior Voltei pra São Paulo, comecei a trabalhar um pouquinho E aí a gente se conheceu por um aplicativo de relacionamento Bom, tem as duas versões da história A minha família é do Maeda, então eu trabalhava lá Também desde meus 14 anos E ele e a família já eram clientes antigos Então eles sempre frequentavam lá E ainda por coincidência, na faculdade ele tinha uma dupla do internato Que é meu vizinho de bairro Que é essa história que a gente conta pra todo mundo Mas na verdade a gente meio que se conheceu no Tinder Que a gente percebeu que a gente tinha alguns amigos em comum E a gente falou, nossa, tem amigos em comum e tal E a gente começou a conversar Mas eu não queria nada de relacionamento, ele também não A gente começou a conversar porque eu tinha acabado de me formar em medicina Ela tava na faculdade de medicina Então a gente tinha muita coisa em comum, muita coisa pra conversar A gente saiu tomar café no Starbucks E daí no outro dia ele me chamou pra dividir uma batata frita Não foi nem que ele ia me chamar pra jantar Foi pra dividir uma batata Foi isso super interessante porque eu não chamei ela pra jantar Não chamei ela pra sair, né, com outras intenções Não, era mais como amigo mesmo Foi saindo e de repente ele perguntou isso e... E a gente tá aí três anos e quatro meses juntos, né Eu decidi fazer o pedido um mês antes, assim, de começar A pensar mesmo de como eu faria o pedido, né A gente tava assistindo alguns vídeos, assim E aí eu coloquei de propósito um vídeo de um casal americano Que fazia uma brincadeira, né Eles pegavam e fingiam que estavam pedindo em casamento Em vários restaurantes chiques Aí eles ganhavam champanhe, ganhavam bolo, tudo E aí ela assistiu, achou isso muito engraçado Ela tem uma memória muito boa E aí era o que eu tava realmente esperando Que ela veio e falou assim Por que a gente não faz igual aquele casal americano Aí eu me fiz um pouquinho desentendido, né Falei, não, é... Que casal, né Que você tá falando aqui Ele dá aquele vídeo Que eles fingem Eu falei, nossa, mas você não acha que essa ideia é meio, né Meio ruim, assim Ah, não, vamos fazer, vamos fazer Realmente achava que a ideia era dela, né Então acabei... a gente acabou pegando um anel dela Pegando a caixinha pra gente fazer um pedido falso E aí eu usei dessa desculpa, né Desse evento pra gente poder planejar tudo Todo pedido de casamento que aconteceu hoje Pra mim hoje era pedido, assim Pedido não, né Era um pedido falso Que ele tava zoando Que eu ia me pedir Mas eu sabia que era pra gente comemorar a minha formatura Então... E aí, realmente, quando a gente entrou aqui Viu toda essa decoração As nossas fotos Vi a felicidade dela A surpresa dela Chorando e... Assim, sem dúvidas Valeu muito, muito a pena E aí, realmente, quando a gente entrou aqui E aí, a gente entrou aqui E aí, vamos lá 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 I won't stop, till I've found you I won't, I won't stop, till I've found you I won't, I won't stop, till I've found you I won't, I won't stop, till I've found you This pain and all your pity, you know you get your way Suppose you never cared much, but who could be blamed? Beware the fools and fakes, strapped outside beneath the shame I'm a lonely one along the way out, and I have no name So take these things away from me, the useless bits I'll never need Stop my breath so I'll be free Meu pai sempre falou pra mim que quando você conhece a mulher da sua vida Quando você conhece a pessoa que realmente você deseja ficar pro resto da sua vida É diferente, tudo faz sentido Quando eu conheci a Luciana foi exatamente assim Então eu já olhava e falava imagina envelhecendo do lado dela, imagina ter netos do lado dela Eu tô muito feliz porque acho que desde que a gente se conheceu, o primeiro ano Principalmente depois que a gente começou a morar junto, foi muita coisa que a gente acabou vivendo A gente foi fazendo muitos planos e algumas coisas dando certo, outras não Mas a gente sempre vai planejando, acho que é muita certeza de que é pra vida toda mesmo Ela realmente é a mulher da minha vida Eu vou, 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 eu vou